Ministra de Saúde Odete Maria Freitas Belo, que é a visita para o posto de saúde Tassitolo, que é diretamente a condição posto de fere e a sexta semana. Odete, durante a visita para o centro de saúde e o posto de saúde, também é o assunto COVID-19, incluindo orçamento COVID, orçamento região 2.0, no orçamento região 2.0 resíduo. O ministro explica que a parte tem que preparar orçamento onde apresenta o orçamento de novembro de novembro. Odete, quando o orçamento região 2.0 resíduo, temos prioridade para o posto de saúde, baseado no levantamento de Rolão e região 2.0 resíduo. A instrução de reabilitação é o orçamento de 2021. O orçamento de 2020 é o que consegue executar em 2020, então ela coloca o orçamento de reabilitação, ao menos para ir a nossa construção. Então, a sua reabilita, a sua construção, e a sua reabilita, a sua construção é o que vem em 2020, em 2021, o orçamento. De acordo com a minha filha, a minha reabilitação é o orçamento do Bairro de Nova, e a sua construção. A construção é o que vem em 2020, em 2021, a sua construção é o posto de saúde. A A gente precisa de construção, a partir do artigo, a uma de 21.000 e até dia de nove postos de saúde, a nossa construção é a nossa construção, a onu é a residência, a logística, durante o ser levantamento, a Subertura, a nossa persiga, a sua construção, O responsável do Posto de Saúde Itacitolo, Agostinha Correia Belo, até tem problema no Posto de Saúde e Assoro, mas o espaço no Moro Proteção. E moro proteção da filha, fazemos a filha, e depois tiramos a filha, fazemos a filha, para sentirmos barato. Agora, na década, a filha, 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 a filha. O Posto de Saúde Itacitolo cobre Aldeia Rua, makanesan Aldeia 12 de Outubro, Suku Komoro, Aldeia Terra Santa, Suku Madohi. Pessoal Saúde Nebe Serviço e Aposto Referec, Hamutuk Naineng, Médico Neenrua, Enfermeiro Ida, Parteira Ida, Farmatista Ida, Dentista Ida, Inclui Cleaner Ida. Paciente Nebe Makba Consult e Aposto Referec, Cada Lorum Atende Paciente Besic Atos Ida, Inclui Mos Inang Isindrua, Planeamento Familiar, Hoa Imunização, Não Moras Nebe Makas, Mak Moras Ispa Diarrea, Moras Kulit, Nosei Lugtang. Efizénio Babo Jacinto Fuka, Xiemen.